Uma garota tão alegre, motivada por suas escolhas, com seu coração tão vazio, sua mente leve como folha, inteligente e determinada, levada por seus sentimentos, aterrorizada por suas angústias, calada por seus sofrimentos. Menina construída por sonhos, sonhos não realizados, sonhos de uma jovem garota, sonhos que foram pensados, sonhos de uma sonidora, sonhos de uma pensadora, sonhos de uma lutadora, sonhos de uma jovem garota. Ela sonhava em ser tão grande, grande como seu pensamento, grande como suas feridas, grande como seu sofrimento. Ela pensava em voar tão alto, tão alto quanto uma águia, tão forte quanto um leão, tão rápido quanto uma garça. Era motivada pelo seu dia a dia. Dias de dores, dias de alegria. Aquela garota que apenas sorria, por dentro chorava, por dentro sofria. Ela mostrava ser forte, forte porém frágil, frágil como uma borboleta, sem suas asas, sem suas armas. Menina construída por sonhos, sonhos não realizados, sonhos de uma jovem garota, sonhos que foram frustrados, sonhos de uma sonidora, sonhos de uma pensadora, sonhos de uma lutadora, sonhos de uma jovem garota. Ela queria voar mais alto, seguir teu rumo, sem comentários. Queria ter sua própria luz, com seu talento, com o que produz. Queria se tornar famosa, com o que fazia, era habilidosa. Ela sonhou tanto por esse dia, porém em sua carta, sua despedida escrevia. Despedida que deixou ao vento, toda a sua força, todo o seu momento. Aquela jovem garota que tanto sonhava, deveria ser uma obra, um monumento. Queria voltar atrás, viver tudo isso que me lembro. Voltar a ser a jovem garota, que sonhava apenas lendo. Menina construída por sonhos, sonhos não realizados, sonhos de uma jovem garota, sonhos que foram frustrados, sonhos de uma sonidora, sonhos de um pensador, sonhos de uma lutadora, sonhos de uma jovem garota. Menina construída por sonhos, sonhos não realizados, sonhos de uma jovem garota, sonhos que foram frustrados, sonhos de uma sonidora, sonhos de uma pensadora, sonhos de uma lutadora, sonhos de uma jovem garota. O que o que o que o where o o o o o o o o o você estaráückbenada.